E aí pessoal, olha só quem tá aqui comigo na cozinha de novo, minha amiga Simone, look do fogão. Pra quem não viu ainda, ela já fez receita de café da manhã, de almoço e hoje você veio trazer o jantar, né? Um jantar pra receber os amigos. Nossa senhora, já tô com água na boca. Nós vamos fazer um purê, só que esse purê é diferente, é um purê de batedeira. Porque lá em casa a gente acompanha o estrogonofe com purê, já comeu? Purê de batedeira não? Confesso que não. Eu faço só o purê normal mesmo, amassando e tal. Então vamos lá. Batata picadinha, geralmente em partes iguais pra ela cozinhar de forma igual. Quantos quantos de batata você cê tá? Aqui tem cinco batatas, né Ana? Um quilo. Um quilo de batata? Ana não é mais de batata mesmo, hein? É batapê. Cobrimos com água. Dá um suficiente pra cobrir, né? Pra cobrir. Isso é. Então eu já gosto de colocar um pouquinho de sal. Salzinho já pra dar o grau. Já pra dar. Ligamos o fogo. Show de dólar. Trampo a panela. Pegou pressão, a gente deixa mais ou menos uns 25 minutinhos. 25 minutos na pressão, pessoal. 25 minutos na pressão. Vamos pra batedeira quando terminar. Certo. Enquanto isso a gente já vai preparar aqui na panela também? Esse estrogonofe. Esquentou. Começamos com manteiga, manteiga. Mas Simone, pode ser margarina? Pode, gente. Casa da gente não tem esses trem, não. Você recebe muita pergunta assim no Instagram? Recebo. E um truque pra não queimar a nossa manteiga margarina quando você estiver usando é um fio de azeite. Se você não assistiu o almoço, nem o café da manhã que ela apresentou aqui, vai estar aparecendo os cards aqui em cima e também tá na descrição do vídeo. Tá junto com o endereço do canal dela e o Instagram pra vocês seguirem ela também, certo? E agora cebolinha picadinha, sem miséria da cebola, engraveu. Nossa, quanta cebola vem? Uma? Uma cebola picadinha, né, Ana? Cebola média. É que a Ana, gente, lá em casa eu fico sozinha os trem, né? Aqui nós temos Ana, meu Deus! Vamos mandar o seguinte, vai vocês duas aí, eu vou ficar de câmera mesmo. Vem, Ana. Vai vocês duas aí, cansei. Agora eu quero vida boa. Agora eu não sinto. Ah, eu não sinto. Ela foi a picadora oficial, gente. Ficou, piquei tudo. Ficou tudo. Já fez problema, Ana? Já, mas não é igual o seu, né? Claro que já. Vem, mulher. Sim, mas não é igual, né? Começou a ficar bonito. Dá aquela, dá aquela, fica um pouquinho transparente. Vou colocar o quê? Meu frango picadinho. Franguinho, franguinho cortado em cubos, né? Tá aí? Cortado em cubos. Quanto que foi aí, Ana? Conta pra nós. Um quilo. Um quilo também? Um quilo. Vamos lá. Olha, aí sim, eu tô gostando dessa história. Vou, vocês apresentam o canal, eu vou ficar aqui só comendo. Nessa hora, eu gosto de colocar já um pouquinho de sal. Sal a gosto. Vamos mexendo, eu vou deixar esse frango aqui, vou mexer ele até secar toda a água do frango. E aí, depois, pra temperar. Batatas cozidas quase. Você já escorreu, né? Escorreu aqui, tudo certinho. Saindo fumacinha. Já tá no ponto, né? Pra gente fazer o purê. Aqui tá o franguinho também que você fez. Já vamos temperar. Já tá no esquema. E ele não solta glúten, chama da batata glúten, né? Ele não me libera o glúten na batedeira. No mixer libera, o liquidificador não dá certo. Tem que ser na batedeira. E se a pessoa quiser fazer na mão mesmo, amassando e tal? Amassa, Brasil, mas não vai ficar assim. Não vai ficar tão top, né? Não, não vai ficar tão cremoso. Nossa, ficou muito bom isso. Olha que lindo. Tá bom, Marcia. Então já tá pronto, né, minha amiga? E agora é só passar pra uma panela, né? Porque afinal é look do fogão. Então ela passa pra ficar bonitinho pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. Ficou bem aveludado, né? Ficou. Olha que top. Dá muita diferença. Nossa, outra coisa. Do que você fazer na mão, você não vai chegar nessa consistência aí, não. Olha que coisa linda. Quer dizer, pode até chegar, né? Mas você tem que dar uma mão boa aí pra bater. É. E a gente bateu dois minutinhos. Esse purê você também pode fazer um escondidinho. Nossa, fica maravilhoso, né? Um escondidinho. Um escondidinho de carne moída. Um escondidinho de carne de... Carne seca, olha. Carne seca. Nosso franguinho já ficou dourado. Eu gosto de secar toda a água do franguinho. Gosto mesmo. A gente coloca mais ou menos umas duas colheres de molho inglês, tá? Eu coloco de olho aqui. Olho ouro. É, mas duas colheres. Duas colheres de mostarda. Eu também tô molhou, né? A gente tá com massa. A gente tá com carne seca, mas não se perde. Quétchup. Ou pode um troço, mas não tem. É. O ketchup. Olha, já dá pra fazer o molho rosé, hein? Quase. Três ketchup. Vou misturar. Vamos dar uma flambadinha agora, que a flambadinha vem antes do creme de leite. Tá, mas é opcional. Pra essa criança, vou comer também, né? Não, eu não sei se pode, não pode. Não, mas já fora. Já fora tudo que você garante? Vamos dar uma bebida forte. Um conhar, um whisky. Uma bebinha. É, eu já ouvi champanhe também. A pitú, a pitú. Sabe quem gosta de pitú? O rula. Eu não tô a pituzinha. Mas isso dá todo um tchan na receita. Fala que não dá diferença, dá um tchan. E evapora. Ou você coloca, ou você vai criando em casa, ó. Aí a gente não come. Espera, vai. Vai, vai. Espera, vai. Calma. Vai, vai, vai. Eu não faço em casa, vai, Júlia. Vai, vai. Não. Vocês tão vendo aqui? De novo, vai, pera. De novo, vai pra mais. Eu tô pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Vocês tão vendo, gente? Que lindo que eu te pô. Pode colocar extrato de tomate, molho de tomate. Vamos aqui com um champignon picadinho, não? Não, mas esse é muito mais fácil, viu? Não, porque era uma vez que eu fiz aqui. Eu fiz assim, desse jeito que você tá falando. Eu coloquei tanto álcool. Ó, champignon. Você pode colocar fresco, cogumelo fresco. Nossa, vocês tão chorando lá, fudendo. Pode não colocar se você não quiser também. Ó, agora eu vou desligar o fogo. Vou ver com o meu grande leite. Grande leite. É o do de caixinha. Sem sombra, né? Sem sombra. Ou de lata, pode ser o fresco. Pode ser tira o sombra. Tira o sombra. E eu desligo pra não talhar. Se você coloca a quantidade que você achar, tem gente que gosta de muito caldo, tem gente que não, se você achar que tá muito clarinho pro seu gosto, tem gente que gosta de um estrogonofe mais marronzinho, outros de um mais rosadinho, mais cachufa, grandinho. É que a gente coloca mais molho de tovade. Vamos ver. Como que você gosta, Alex? Eu gosto ele com mais vermelhinho. Mais ketchup, mais molho de tomate. Eu vou pôr mais. Você gosta de almoço, tá? Gosto, pode comer. A gente também, a gente separou o arroz ali, tá? Quem não aprendeu a fazer o arroz, tá? No vídeo de almoço que ela ensinou, a gente já deixou pronto aqui, reservado. Só vai ter o arroz aqui na descrição pra você assistir lá, tá? Minha amiga, tá lindo. Colocou nas moscadas, misturou ali a gosto. Agora, não, eu vou ter que ir pra cá, porque eu preciso mostrar esse look do formato. Vou vir no verdinho agora. Que é a nossa amada. A nossa amiga corintiana palmeirense. Quem não gostar, gente, não coloca o verdinho, tá? Isso, eu já amei. Nossa saladinha. Olha que linda, a salada é a salada básica, né? A salada básica. Olha isso, pessoal. Na verdade, a salada abriu a geladeira, gente, aproveita o que tem na sua geladeira. Isso aí. Pega o legume que tá quase passando, usa aquele legume, usa aquela verdura. Não deixe nada estragar, gente. Muita gente passa fome. Com certeza. Minha amiga, agora é só montar o prato, então, e pode caprichar, viu? Que eu tô com fome. Muita gente passa fome. Olha que lindo, pessoal. Tá bonito, hein? Sensacional, hein? Parabéns pra você, minha amiga. Parabéns pra você, viu? Espero que esteja bom, né? Nossa, agora monta o seu aí e vamos experimentar. Vamos provar. Pessoal, obrigado, Simone. Simone, volte mais vezes. Comente aí pra Simone voltar. Não esquece de seguir ela no look do fogão. Instagram e YouTube, né? Vai estar aqui... Isso aí, Brasil. Me sigam. Tá maravilhoso. Parabéns. Vai, Ana. Sua foto ou só se eu volto, Ana? Vai acabar, Ana. Vai acabar, Ana. Vai acabar, Ana. Vai, pelo amor de Deus, Ana. Vai, Ana. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Simone. Valeu, adorei. Vamos comer tudo. Eu tô aqui com o meu prato. Eu não tô perdendo tempo. Tchau.